Êxodo 20, 11, vai falar justamente sobre isso aqui, senhores. Sobre o sábado. Olha o que diz aí na sua versão em português, você pode até ler. Só que eu já vou... Não, eu vou ler o contexto aqui para ficar mais fácil, para as pessoas entenderem. Vou ler aqui. Versículo 8 em diante. Vou ler do 8 aqui, vai ser melhor. Depois eu quero com o 11 aqui, porque eu vou trabalhar com o 11. Então, eu vou ler do 8 ao 11, para falar sobre o sábado. Em Deuteronômio, deixa eu ver aqui onde eu vou pegar. Vai ser Deuteronômio 5, seu capítulo 5, versículo 12. Deixa eu ver até qual versículo. Do 12 até o versículo de número 15. Pronto. 12 a 15. Eu vou ler aqui, o senhor inteiro. Também vai tratar do sábado. Aqui, para quem defende o sábado, como judeu, adventista, etc. Pede explicação para eles. Pede explicação. Aí vão falar que não existe contradição nenhuma. Então, vamos ver. Versículo de número 8 diz assim. Lembra-te do dia... Isso de êxodo, capítulo 20. Está aí na louça. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Sábado do Senhor. Teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem forasteiro, das tuas portas para dentro. Aí, se algumas pessoas perguntarem. Professor, e se se vive hoje? Lógico que não, né? Não se vive hoje. Tanto que os dois contextos falam do quê? Primeiro que falasse de peregrinação. Preste bem atenção para não ser burro. Estou usando o texto bíblico. Por que peregrinação do lar? Primeiro, olha o que diz o versículo 9. Quem é que não vai trabalhar? O pai, o senhor do lar, o dono da casa. O filho não vai trabalhar. E minha filha. Olha só. Agora vem a pergunta. Você trabalha? Ah, eu trabalho e preservo o sábado. Agora, o teu filho e tua filha trabalham no sábado? Ah, eles não seguem minha religião. Então, está errado. Por que estão errados? Porque esse mandamento é dado para um povo que vivia isso na vida. Eles estavam peregrinando. Saíram do Egito. Então, essa é uma lei para todo aquele povo. Não tinha como um chegar e dizer, não, eu vou vai dançar. Eu vou dançar, morria. Pronto. Era assim que existia. Então, hoje, hoje, tentar, num país como é o nosso, isso que eu falo. Tem gente que não sei. Parece que não entende uma questão de contexto temporal, contexto cultural. Então, tem que tomar cuidado. Vive dentro de um país laio, que é o Brasil, que é um país cristão, budista, espírita, aí o raio que o parta. Aí, o camarada quer defender um brasileiro, que vive no Brasil, quer defender cunhos e dentes, para guardar a porcaria de um sábado. Toma vergonha na cara também, né? Aí, só os que não estudam, que não sabem o que está escrito aí, né? O contexto é claro. Tem contexto histórico para ver. Em qual momento foi aplicado isso? Em qual razão? Aqui, de mandamento. Tá bom? Eu vou continuar. Sobre o sábado, quem quiser saber detalhadamente, sobre o sábado, que o negócio é feio, eu tenho um DVD só sobre o sábado. Vou dar só um adendo aí para os senhores, tá? Os senhores sabiam que quem guarda o sábado está honrando um Deus, que não é o Deus da Bíblia? Sabia disso? Como assim, professor? Compre o meu DVD que você vai saber. Quem guarda o sábado, quem guarda o Shabbat, está honrando ao Deus, que não é o Tetragrama, não é o Deus Jeová, não é o Deus da Bíblia. É um outro Deus. Quer saber quem é esse Deus? Adquira o DVD lá no meu sábado, você vai saber. Tá? Sobre o sábado, tintim por tintim. Ó, vou continuar o Rássio Chico. Aí, tal, 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 versículo 11. Versículo 10. Mas o sétimo dia é o sábado. O Senhor, teu Deus, não fará, não trabalha, papá, papá. Onze. Porque em seis dias fez o Senhor, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Beleza? Belezinha. Versículo 11. Tranquilo, maravilha. Agora vamos para Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 12, diz assim. Guarda o dia de sábado para o santificar como te ordenou o Senhor, teu Deus. Versículo 13. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. 14. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora o versículo principal, que é o 15, que diz assim. Porque te lembrarás que fostes servo na terra do Egito e que o Senhor, teu Deus, te tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor, teu Deus, te ordenou que guardaste o dia de sábado. Beleza? Vocês entenderam alguma coisa? Não. Vocês ainda não entenderam. Por quê? Porque eu apenas fiz a leitura. Agora eu vou colocar aqui, em paralelo, onde está o problemático. Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, diz assim. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que nelezaia, e no sétimo dia, licençou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Deus santo ficou. Por que Deus abençoou o dia de sábado? Porque Deus, aí está falando da questão da criação. Então, o sábado foi instituído, ele vai fazer o mandamento, guarda o sábado. Por que guarda o sábado? Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, foi a criação. Então, por que você tem que guardar o sábado? Para você lembrar que foi em seis dias que Deus criou tudo. Por isso que você tem que guardar o sábado segundo o livro de Êxodo. Aí, doutor, o nome diz assim. Por que te lembrarás? Ah, tá. Por que? Por que tem que guardar o sábado? Porque você saiu do Egito. Olha que diferença. Aqui fala de criação e aqui fala do Egito. Então, o sábado foi instituído para lembrar que as pessoas saíram do Egito. O sábado como um mandamento. Por que te lembrarás que fosse servo na terra do Egito? E que o Senhor, teu Deus, se tirou dali com mão poderosa e braço estendido pelo que o Senhor, teu Deus, se ordenou que guardasse o dia de sábado. Opa! Então, o sábado não foi instituído porque Deus criou tudo em seis dias. E isso é o que diz Êxodo. Êxodo diz que Deus criou o sábado porque Deus criou tudo em seis dias e no sétimo, Deus descansou. Então, por isso que tem que descansar no dia de sábado. Já deu outro nome que está trazendo o mesmo mandamento e já está dizendo que não. Não, 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 não. Está errado. O sábado foi criado para relembrar que o povo foi livre do Egito. Deus libertou. Então, isso, o sábado é uma comemoração da saída do Egito. E agora? A gente tem diferença? Agora, eu não entendo. Se foi Moisés quem escreveu, Moisés coloca em Êxodo que o sábado existe para relembrar que Deus criou o mundo em seis dias. Aí, quando Moisés vai escrever de doutor nome, repetir aquilo que ele já sabe, ele vai e coloca que não, aí ele vai lá e desfaz do que ele fez no êxodo? É isso, então? Então, Moisés, quando escreveu o êxodo e doutor nome, relação de tudo. Pode ver que é a mesma relação. Aí, as pessoas falam, não, professor, é o seguinte. Para o senhor entender, é assim, professor, realmente foi Moisés quem escreveu. Porém, professor, chegou um período que os golpistas, isso é a alegação daqueles que vão espiritualizar, os golpistas foram e alteraram. Aí eu pergunto, comprova no que se tem isso? Para alguém afirmar, tem que provar. Alguém tem prova? Alguém tem a prova? Alguém tem algum código, algum manuscrito que traga a correção? Quantos manuscritos de êxodo, quantos manuscritos de doutor nome, que traga essa de diferenciação, essas variações ou essa variante, traga o golpista que alterou? Ou seja, então isso aqui não é o verdadeiro, o verdadeiro é isso? Aí eu pergunto, qual está certo? É o doutor nome? Qual o conteúdo correto? Ah, professor, é êxodo. Beleza. Então, doutor nome foi alterado? Se doutor nome foi alterado, quem prova que aqui foi alterado? Quem prova? Quem vai dar prova? Então, pronto, senhores. O negócio aqui é fundamentação, não fé, crença, eu creio no poder de Deus. Deus é tão poderoso que nem para preservar isso aqui, ele pode preservar. Nem para preservar o golpista que alterou, Deus também não preservou. Nem o Espírito Santo preservou, ninguém preservou. Aí veio assim, colocando na suposição que foi alterado isso aqui, que ninguém prova. Então, vamos ficar com o fundamento que está aqui a Bíblia, ok? Então, êxodo diz uma coisa e doutor nome diz outra. Aí eu pergunto, se foi escrito pelo mesmo autor, como que pode o negócio desse ser assim? Tá certo, senhor? Então, quem quiser mais resultar, não se esqueça, se inscreva no meu canal do YouTube, eu vou começar a fazer Hangouts novamente, vou começar a fazer debates. Então, você quer assistir os meus debates, eu só faço lá no YouTube. Então, se inscreva no meu canal do YouTube para você ter acesso ao Hangouts, para assistir os meus debates, que eu vou começar a fazer, colocar 10 pessoas lá para debater e o pau vai comendo. Meu canal do YouTube é Professor Fábio Sabino Ponto Oficial. Esse é o meu canal do YouTube. Se inscreva lá e não se esqueça, curta a minha fanpage Professor Fábio Sabino no Facebook e não se esqueça de entrar no meu site e adquirir os meus produtos. Tá certo? Sucesso a todos vocês. Até a próxima aí. Tchau, tchau.